Vamos para os virginianos, semana de 29 do 1 a 4 do 2, vamos lá, vamos ver como será a semana dos virginianos, virginianos. Primeiramente, é que mostra muita maturidade para vocês, para lidar com o dinheiro, para lidar com as pessoas, vocês muito preocupados de como vão investir a grana de vocês, investir o tempo de vocês. Eu sinto aqui vocês muito, a palavra não é nem cauteloso, a palavra é seguros, conscientes, muito bem estruturados, sabendo exatamente o que fazer, como fazer e a preocupação aqui está direta com relação ao teu futuro. O que seria esse teu futuro? Tua carreira, principalmente as questões materiais, tá? Está muito focado na parte material, nos projetos, em como você vai realizar os teus sonhos com relação ao seu futuro profissional. Boa integração aqui com relação até mesmo aos familiares. Muita boa saúde. Muita boa saúde. Vocês tendo maneiras diferentes de enxergar as coisas, tendo vários pontos de vista. Vocês querendo dar conta de várias coisas e dando conta tranquilamente, tá? Essa energia é muito curiosa, porque é uma energia aqui que fala sobre encontrar soluções, diferentes soluções para coisas aqui que são bastante evoluídas, tá? Que já estão lá na frente, não são somente as questões do dia a dia. São soluções que envolvem contratos, que envolvem relacionamentos, que envolvem sonhos, que envolvem transformar o aqui e agora em algo lá na frente, né? Então, vocês tendo essa condição e essa consciência. E muito compromisso com o futuro. Então, vamos lá. Com relação aos virginianos que estão solteiros, meu povo, tem possibilidade, sim, de relacionamento para vocês. Então, é o seguinte, virginianos, eu sinto aqui vocês se ligando com pessoas do signo de Capricórnio, Aquário e Peixes. Esses signos podem ocasionarem vínculos essa semana. Para o signo de virgem que se ligar, que se conectar ao signo de virgem, leão e câncer, tem possibilidade de criar raízes, criar vínculo afetivo, tá? Criar uma história de vida com essa pessoa, tá? Podendo ser ou não, um namoro, tá? Tá em aberto. Sobre os outros signos, eu não senti tanto vínculo não, tá certo? Sobre aí os virginianos que estão comprometidos. Olha, gente, eu sinto aqui vocês bastante preocupados com o futuro, com o futuro do relacionamento, com a segurança, com a estabilidade. Então, assim, vocês não estarão super amorzinho, mas existe o amor, existe o afeto, existe essa segurança, esse vínculo. Vocês nutrindo o amor dia a dia, tá? Encontrando as soluções para resolver qualquer perrengue que apareça. Sobre os virginianos que estão desempregados, vocês não vão ficar desempregados por muito tempo não, tá? Porque a energia aqui é de trabalho. Aqui mostra vocês fazendo parte de algo, vocês se comprometendo com algo. E não é somente um tipo de trabalho, eu sinto aqui duas energias de trabalho, tá? Como se estivesse trabalhando de manhã num lugar e à noite em outro lugar, ok? E olha... Din, din. Din, 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 din pra vocês. Graças a Deus, pra vocês é muito dinheiro, tá? Prosperidade, eu não sinto faltar nada na mesa de vocês, graças a Deus. E sobre os virginianos que estão trabalhando, olha, tem uma energia aqui direta com relação à chefia, tá? Ou vocês sendo a chefia, ou até mesmo com o chefe de vocês. É um manejo, é um saber administrar, saber guiar, saber resolver problemas, saber ali como fechar negócio com os clientes de vocês. E assim, ó, não é só fechar negócio, isso aqui é fechar negócio e criar um vínculo com essa pessoa, em que essa pessoa vai curtir o teu trabalho, vai gostar do teu trabalho, vai se interessar por ele. Tendo um bom retorno também, quanto ao teu trabalho. Então, assim, ó, eu vou ser sincera, eu tô muito feliz com o signo de virgem, porque eu não sinto problemas, graças a Deus. Eu sinto aqui soluções, eu sinto vocês muito seguros, a carreira de vocês tá muito boa, a vibração para relacionamento também tá muito maravilhosa. É uma semana em que vão haver várias opções para resolver questões que talvez estavam incomodando vocês, pontos de vista diferente, vocês conseguindo realizar os sonhos de vocês, mas não somente o de vocês, mas também o da família de vocês, tá? É o virginiano aqui querendo cuidar de todo mundo, tá? Mas assim, não é um peso, tá? Isso aqui não é peso, isso aqui é uma naturalidade, porque faz parte aqui de vocês, tá? Durante essa semana, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo no coração. E a propósito, deixa eu dar mais um recadinho. Agora lá na outra plataforma, o Insta, tá? Eu tô com a aba Comunidade. O que é que eu vou estar trazendo na aba Comunidade? Eu vou estar trazendo conteúdos exclusivos, ou seja, antes de aparecer aqui no TikTok e nas outras plataformas, vai aparecer diretamente lá para vocês no campo de assinaturas. Inclusive, eu vou estar trazendo lives ensinando as minhas formas de fazer as leituras de tarot, tá? Vou estar ensinando para vocês a forma como eu faço, ok? Lembrando que a comunidade lá é mais barata, inclusive, do que a minha leitura. Mas é isso, tá, gente? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!